Ah, é capaz de comer. É capaz de comer. Gabi, e vocês descobriram que a gente tá fazendo isso? Se esconde, se esconde logo. Vamos fazendo isso e se escondendo, tio. Tá, então continua. Continua me pintando. Mas temos que se esconder de baixo da cama. Lembra daquela minha casa e quando a gente foi dormir, o meu irmão jogava água em time? Aham. Então vai jogar água na gente, né? E a gente se escondeu o negócio da cama. Um boi, vem aqui. Tá, vamos fazer o negócio da cama. Passe. Agora, eu tô fazendo o meu pincel. Vou fazer o meu pincel, filha. Mas eu posso estacar. E a gente se esconde. A gente se esconde. Cuidado com a gente. Como estão a grande tupla. A gente se esconde.